Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir a reprise. Eu fiz um vídeo do Renault Duster 2023 hoje. Nós temos a parte externa do Renault Duster. Ele não mudou nada externamente, tá? É o mesmo modelo do ano passado, 2021. Aqui é a parte frontal. O Duster tem uma parte boa, né? Que é um carro imponente, bastante... Mostra uma robustez, né? Bacana demais. É mais alto em relação ao solo. Carro bacana, eu gosto bastante do Duster. Multimídia de... 8 polegadas. Bacana, né? Ape CarPlay, Android Auto, conectividade. É legal que tem um visual limpo. Bacana, a transmissão da versão mais top. Essa saiu com 3 configurações de câmbio. Um manual de 5 marchas. Um CVT de 6 marchas. E outro CVT de 8 velocidades. Esse de 8 velocidades é ocupado ao motor 1.3. E a transmissão de 8 velocidades. Os bancos. Bonito o visual, né? Encoço de cabeça com regulagem de altura para todos os ocupantes. Muito bonito, né? Costura bacana. Os bancos dianteiros. Bacana, gostei bastante também do visual. Farol de milha, farol de neblina. As medidas do Duster são o seguinte. Comprimento 4,37 metros. Entre eixos 2,67 metros. Tem um ângulo de ataque na dianteira de 30 graus. E na traseira de 34,5. A altura total aqui com porta-maras levantado de 2,20 metros. Tem uma largura de 1,83 metros. E a altura 1,69 metros. O principal deles é esse lançamento agora com motor novo. Motor 1.3 turbo. Ele tem 170 cavalos de potência com etanol e 162 com gasolina. Tem 27,5 quilogramas força metro de torque com etanol. Gasolina. Faz 9,9 quilômetros por litro na cidade e 11,7 na estrada. Enquanto que com gasolina é 13,9 quilômetros por litro na cidade e 16,1 na estrada. É um turbo compressor. Essa é a grande novidade do Duster 2023. Essa é a motorização com a transmissão CVT de 8 velocidades. Nós temos o comentário de BH para a Europa. É um amigo nosso, Amintas. Está morando lá na Europa. Bacana o seu comentário, Amintas. Obrigado, tá? Ele comentou que no Renault Duster 2023 Este é o sonho da esposa. Lindo veículo. A compra é para ela, Amintas. Muito bacana, né? Você merece demais. A gente boa demais. Sua esposa, você, sua família. Todo pessoal muito bacana, tá? Obrigado demais pelo comentário, Amintas. Fica com Deus, tá? Tudo de bom. Um grande abraço para você. Abraço a todos aí. Ele tem um canal bacana de BH para a Europa, tá? É legal ver o canal dela. Tem umas informações lá de vídeos bacanas. Se o pessoal quiser dar uma olhada, muito legal. Rinaldo José comentou também no Duster. A versão turbo é a melhor. Ele comentou aqui também embaixo. Gostei muito desse carro. Então, realmente, a turbo vai fazer sucesso demais. O carro já faz sucesso, bastante sucesso. Tem boas vendas. E agora, com essa motorização, com esse novo câmbio, com certeza vai vender bastante. Muito bacana mesmo. Muito legal. Muito obrigado pelo comentário, Rinaldo. Grande abraço para você, tá? E tudo de bom. Edivaldo Gomes comentou também no Duster 2023. Eu fico me perguntando, será que custa tanto assim a Renault ter colocado mais 4 airbags e freio a disco nas 4 rodas? O Duster 1.3 seria um SUV para bater em muitos da categoria dele. Por aí. Olha o consumo desse carro. Como ficou sublime. Com etanol 9.9 na estrada. Na cidade e na estrada, 11.7. Tremendo. Agora, olha só que absurdo com gasolina. 13.3 na estrada e 16.3 na cidade e 16.1 na estrada. É um espetáculo. Se eu não estou enganado, não tem nenhum SUV mais econômico que ele. Agora, com dois airbags e freio a tambor na traseira, aí perdeu todos os elogios e grandeza. Realmente, faz todo sentido o comentário do Edivaldo. Principalmente em relação aos airbags. Esse carro merecia mais ou menos mais uns dois airbags. Com certeza, iria ser bem melhor. Segurança é primordial. Temos que ter cuidado com segurança. O freio a tambor é importante também, mas não tanto igual os airbags. Mas bacana. Quanto mais segurança tiver, melhor. E com certeza, faria bem mais sucesso com esses itens que ele colocou. Muito obrigado pela sua colocação, Edivaldo. Grande abraço para você, Thay. Tudo de bom. Fique com Deus. Aqui nós temos comentários do Redund Duster 2023. Elinaldo José. Gostei muito do novo Duster. Muito lindo. Bacana demais mesmo esse Duster, né? Bacana. Gosto bastante também desse. Já gostava muito. Agora com essa nova motorização e esse novo câmbio, com certeza vai agradar mais ainda, né? Muito bacana. O Sidney comentou também no Duster. Cláudio, a piada da marca é só os dois airbags. É um carro desse preço. Valeu, amigo. Seus vídeos são excelentes. É, realmente. Eu acho que a Renault Duster, a Renault pisou aqui nesse pedaço aí de não ter colocado mais airbags nesse carro. Faz muita falta, menos mais dois airbags. Ficaria com certeza bem melhor. Mas, de qualquer forma, deu uma evoluída boa, né? Ficou bacana. Com essa motorização turbo aí, vai vender bastante. Ele já sempre fica entre os 10 veículos mais vendidos. E agora vai melhorar mais ainda. Muito obrigado pelo comentário, Sidney. Um grande abraço para você, tá? Tudo de bom. Fique com Deus. Pessoal, vou ficando por aqui. A partir das 19h30. Todos os dias, nesse horário de 19h30, nós temos a nossa live, está o nosso encontro aqui. Está sendo muito prazeroso para mim ter esse espaço de conversar, de dialogar com vocês. De mostrar minhas coisas em relação aos veículos, tá? Minhas opiniões. E está sendo bom demais, tá? Muito obrigado pela companhia de vocês. Não deixe de dar o like, de compartilhar, de comentar. Sempre ajuda bastante a gente, tá? Muito obrigado pela sua companhia. Fique com Deus e tudo de bom.